Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Ratório da Vida. Eu sou eu, Kai. O vídeo de hoje é uma OCP. O tema da OCP vai ser o poder da palavra. E eu quero debater um pouco o que significa a expressão e a palavra em si. O quanto de peso ela carrega e o estigma que uma palavra carrega em geral. Palavras caracterizam e descrevem um ambiente, principalmente adjetivo. Um ambiente e adjetivo são qualidades e valores sobre as coisas. É um modo de você materializar a existência, materializar as utilizações e as propriedades, características em geral, de um objeto, ou do mundo, ou de seres vivos, ou de qualquer coisa que você descreva. E o poder que ela exerce sobre as coisas, além de materializar as coisas e definir uma identidade, definir uma propriedade, uma essência e uma espécie de intransitoriedade, uma espécie de identidade fixa para as coisas, também carrega muitas consequências junto a isso, principalmente porque palavras são usadas para descrever, principalmente, além do mundo, materializar a nossa própria qualidade como indivíduo, a nossa própria apreensão de si mesmo e a apreensão dos outros também. Palavras, em geral, elas carregam um peso nulo, em essência, né? Porque, assim, tipo, como você tem uma faca, quando você tem uma arma, quando você tem qualquer tipo de objeto material, o modo como você utiliza ele é neutro. Tudo bem, você pode usar uma faca para matar, uma faca para cortar um grama, uma faca para cortar carne, ou, enfim, para cometer atos ilícitos, como matar, como falantes. Ou você pode usar um revólver para proteção, ou para atirar o alvo, ou para eliminação de alguém mesmo. Então, a palavra tem a mesma funcionalidade. Ela é neutra e, a partir do momento que você utiliza ela com uma intenção, com uma motivação, um direcionamento, ela ganha o revestimento dela e ela ganha a identidade dela, ela ganha a pulsão de valoração dela. E muitas das palavras que a gente criou eram palavras para descrever coisas que, através da utilização, ganharam valor. É a mesma coisa com uma arma. Uma arma não necessariamente é ruim ou boa, mas ela já ganha um grau negativo, pejorativo, pelo fato da utilização, de como ela é utilizada. Palavras é a mesma coisa. Estigma de palavra é muito complicado. Ele vai desde as características fisionômicas, né, fisiológicas, de você, por exemplo, ser loiro, doelhos verdes, ou você ser negro e ter um grau de racismo para com a sua cor, ou para com características diferenciadas, tipo, você tem um dedo a menos ou um dedo a mais, ou você é cego de um olho, ou N modos fisionômicos mesmo, de como o modo como você se aparenta, para além do modo cultural, apenas do fisionômico. Isso tudo você é descrito com coisas. O modo como você é descrito não carrega um peso essencialmente negativo, mas dependendo da intenção e do tom que essa palavra é utilizada, se ela for usada para rebaixar você, para te colocar numa posição de submissão, para te colocar numa posição de não estar adequado a certo grau de, sei lá, de adequabilidade, de, assim, comparativo, né, um grau que seja teoricamente adequado e você está fora do padrão. Se você, por exemplo, for muito baixo em uma determinada, sei lá, você tem essa característica, você for baixo, mas precisar de pessoas altas, pessoas altas são mais fortes ou exercem uma força física sobre o meio, né, tem pulsões sobre o meio muito mais transformativas, então você ganha uma qualidade negativa dentro de um ambiente. Se você está, se você é uma pessoa com uma cor negra dentro de um ambiente de um monte de branco, você se destaca. E esse destaque pode ser considerado positivo ou negativo. Se você for um albino, você se destaca. Se você for uma pessoa com ranceníase, você se destaca. Se você for um mendigo dentro de uma sociedade onde todos, digamos, onde as pessoas não estão, né, situação de, enfim, de fragilidade, em geral, você se destaca, entendeu? É uma aberrância, você foge do padrão e a gente tem que ter uma homogeneidade de cultura, uma homogeneidade de significação sobre as coisas. Então as palavras, elas destacam as diferenças, elas qualificam as diferenças. Essas diferenças, elas são pejorativas no sentido do indivíduo para com o indivíduo e também do coletividade para com a coletividade, tendo atritos e diversos tipos de conflitos mesmo entre partes, entre diferentes modos de defesa sobre as palavras. Eu falo isso de maneira meio livre, mas quando você usa uma palavra, por exemplo, eu usei... e isso foi um erro... foi um erro intencional, mas foi um erro de... sim, eu usei mercado negro. Mercado negro tem a conotação de que você está comercializando pessoas, ou, no caso, que advém, né, do fato de você ter comercializado escravos, pessoas de cor da pele negra, ou pele escura, africanos em geral. Você sabe do que eu estou falando. E quando você usa isso de maneira mais ou menos espontânea, você pode não estar usando com o peso, você pode estar usando de maneira neutra, você simplesmente fala, é mercado negro, porque é uma palavra disponível, né, uma palavra utilizável. Mas a partir do momento que a pessoa ouve, uma outra pessoa ouve, ela tem um outro modo de encaixar essa palavra dentro da realidade dela, e isso vai ter um peso negativo, no sentido de que ela vai se sentir ofendida pela... enfim, pela carga do estigma que essa palavra carrega. Porque esse estigma machuca ela profundamente. É uma coisa que é enraizado dentro da cultura. Entendeu? Vocês entendem, né? Por exemplo, se... Quando você faz bullying com as pessoas por características físicas, quando ela é nova, não necessariamente pela cor de pele, mas se a pessoa usa óculos da vida, você tem uma espécie de estigma ali que você caracteriza a pessoa. Muitas pessoas têm trauma dos óculos, porque foram zoadas quando eram crianças. E é um preconceito diferenciado, não é um preconceito racial, mas é um preconceito sobre uma característica física, uma debilitação, debilitação não, uma... Enfim, é uma característica, não é necessariamente debilitação, embora seja porque se você não enxerga direito, você tem mais chances de morrer no ambiente. Mas, de um modo ou de outro, é uma característica que a pessoa possui, e ela precisa de uma ferramenta para, enfim, suplantar essa característica e essa ferramenta, que é uma palavra, uma descrição de um objeto, que é usar óculos, ganha todo um peso existencial sobre a existência da pessoa, agredindo a pessoa por ela ter essa deficiência, ou deficiência ou característica. E tudo é assim. Se você tem muitas palavras como idiota, imbecil, ou retardado, que são palavras que desígnam pessoas que tinham dificuldade de aprendizado, pessoas que tinham dificuldade de se expressar, pessoas que podiam ter dificuldade cognitivas, biológicas, e eram agredidas e tinham preconceito, e tinham uma grande mobilização verbal e conceitual para caracterizar essa pessoa como um diferente, como um destonante da normalidade, sendo que a normalidade seria comparativa com você. Aquele que agride é o normal, e aquele que é agredido é o estranho, nesse sentido. Ah, e você pode ter outros tipos de palavras homofóbicas, tipo de caracterização e comparação com animais, você pode ser chamado de burro, de anta, de retardado, no sentido de comparação com outros bichos, você pode ser chamado de galinha, de vaca, de, sei lá, de piranha, caracterizações homossexuais, o chamado de viado, o chamado de... de outras coisas, né, que pejorativam e diminuem a pessoa. E o peso das palavras, o valor das palavras não está nas palavras, mas está na intenção, está no peso político, o peso de opressão que um humano exerce sobre o outro. Opressão no sentido mais pesado, no sentido de aniquilação da diferença, de tentativa, de assassinato, não direto, né, porque você não mata a pessoa, mas você mata a pessoa em vida. Então, é uma descaracterização brutal. E tem outras palavras, além de... de conotação racial, de conotação... de conotação, sei lá, homoafetiva, de conotação machista. Enfim, todas as palavras que eu estou usando aqui, só por eu usar ela, já parece que eu estou agredindo as pessoas, as pessoas ouvirem, porque as palavras têm um peso. Mas não é essa a intenção, eu só pronuncio as palavras. Logicamente, quando eu pronuncio elas, elas vêm com uma carga conceitual, que ao serem utilizadas, aparentemente eu estou me referindo a certas pessoas, as pessoas que se sentem referidas por essas palavras, porque elas se sentem identificadas por as características que essas palavras teoricamente conceituam, elas vão se sentir agredidas por essas palavras serem pronunciadas e vão se sentir com um peso, sabe? Isso acontece. E não dá pra evitar. Se eu falar uma palavra que você for ter um ano passado onde você foi oprimido e foi agredido por ela, você vai sentir na pele essa dor, novamente. E por mais que a pessoa não tenha a intenção de agredir, só de ela usar essa palavra, ela vai retomar a memória afetiva sua e vai retomar uma dor e trazer o sofrimento à pele novamente, trazer a flor da pele. E vai machucar de novo. Então, o ponto central é como o interlocutor, a relação de pronúncia das palavras, podem ou não serem pacificadas no sentido de que consiga-se não ter um rancor para o interlocutor, a menos que o interlocutor tenha de fato a intenção de usar essas palavras de maneira pejorativa e de maneira conceitualmente negativa pra agredir o outro. Num uso corriqueiro, você tem todo o tato, né? De você estar conversando com a pessoa e entender a situação e entender que a palavra não está sendo conotada pra você de maneira agressiva. Isso acontece, por exemplo, quando você tem comunidades de pessoas que se tratam afetivamente ou de maneira carinhosa por palavras que pra outras pessoas falarem seriam como se fosse ofensa. Isso acontece. Mas, em geral, é isso, entendeu? O peso das palavras elas não estão nelas mesmas. Mas, como a gente vive agredindo um ao outro e caracterizando um ao outro, chamando um outro de, sei lá, denegrindo parentes, chamando de filha da puta, denegrindo amigos, denegrindo... Enfim, denegrir já é uma palavra errada, né? Porque... Tornar negro, né? Tornar inferior é uma palavra já com carga pejorativa. Ó, pra você ver como a gente usa e, enfim... Espontaneamente e sem intenção de agressão palavras que estão no vocabulário que elas têm todo um peso histórico social agregado muito, muito complicado. Então, a própria força de expressão na hora de você se expressar na hora de você conversar na hora de você pronunciar palavras é como pronunciar um monte de armadilhas é como você andar num campo minado é como se você tivesse um renostil a linguagem é um renostil porque a linguagem caracteriza e dá qualidades pras pessoas sem que essas pessoas tenham essas qualidades é que as pessoas não têm qualidades de verdade são coisas aleatórias são modos de descrever as coisas mas, como eu falei eles são neutros todas as palavras são neutras entendeu? no modo da relação as relações elas tomam proporções emotivas e proporções sócio-históricas além de emotivas e... muito relativas ao passado individual de cada um. Sim, eu tenho palavras que se a pessoa falar pra mim eu tenho uma carga efetiva de passado o que vai me agredir e eu me sentir um pouco incomodado assim como todo mundo só que quando você trata as pessoas específicas quando você não está falando de maneira genérica pra qualquer um indivíduo como eu estou falando aqui pra todo mundo pra todo mundo não seja qualquer um estou falando pra parede então... qualquer um que ouvi vai aprender de um modo diverso então a minha responsabilidade é a pronúncia a responsabilidade do interlocutor é a... é... é carregar essa afetividade novamente através da minha pronúncia e daí através disso escolher ou não me caracterizar como um pronunciador se eu tenho ou não uma carga negativa a pronunciar ou seja entender se eu tenho uma afetividade ou se eu estou buscando agredi-lo e eu agora estou dizendo eu não estou buscando agredir ninguém mas se você se sentir agredido você tem todo o direito de tirar prestação de contas e falar ó, toma cuidado com as suas palavras eu não gostei do que você falou é... eu entendo que você tem liberdade de expressão mas olha vamos relacionar entendeu tem palavras que palavras nascem palavras morrem então no meio das das pronúncias no meio da da sua expressão é natural você parar de falar certas coisas e parar de reproduzir certas palavras só que como eu disse palavras nascem então por mais que palavras morram e você para de usar uma palavra novas vão existir novas caracterizações de qualidades novos modos de pejorativamente de negativar o outro vão nascer então eu não sei se isso tem fim eu não sei se isso tem resolução provavelmente não provavelmente a agressão gratuita e a agressão alheia das diferenças é uma coisa que vai continuar não sei até quando não sei quando a civilização ou a interação da linguagem vai evoluir se é que existe evolução para uma coisa onde as palavras de fato sejam tratadas como elas são como neutras como definições de dicionário sem cargas históricos sociais diretivas no sentido de aplicação de intenção não no sentido de que elas não tenham um processo de fabricação para descrição ou seja de que elas tenham sido feitas para descrever algo inicialmente então é complicado não dá para esvaziar a realidade não dá para esvaziar o peso das relações e os pesos históricos e a gente vai continuar se agredindo indiretamente simplesmente pelo fato de estar inserido na linguagem e simplesmente pelo fato de estar pronunciando uma linguagem é delicado é muito delicado é muito delicado mesmo ainda mais quando se trata de pequenas grupos ou grandes grupos historicamente socialmente agredidos por palavras e qualificados por palavras a gente sabe a grande maioria delas pelo menos se você tiver um pouco de reflexão a gente consegue pensar como eu falei várias palavras aqui anteriormente e já são palavras que estão estigmatizadas palavras com um peso conceitual negativo para estigmatizar e para degradar aí já ia falar de negra de novo para agredir o outro para aquar o outro em uma circunstância para aquar o outro em um universo onde ele é diferente e onde ele está em desequilíbrio e onde ele está em um sistema injusto é muito delicado quando você lida com palavras você escreve coisas você pronuncia coisas e é mais ou menos a minha profissão de escolha de profissão então eu tenho que usar elas se você for fazer um conto fazer uma escrita você vai usar as palavras de maneira proposital se você usá-las de maneira proposital para dar um impacto dentro da história a pessoa que lê aquilo vai aprender aquilo e vai reproduzir aquilo então se eu escrever usando uma palavra com um peso ali interno para descrever uma injustiça dentro da história eu posso sim ensinar as pessoas a fazerem a mesma injustiça na realidade e a literatura fez isso o tempo inteiro e a gente faz isso o tempo inteiro a gente criando histórias e efetivando linguagem para descrever coisas abstratas que nem tem a ver com a realidade em si essas coisas abstratas são trazidas da literatura trazidas do meio no meio literário e colocado no meio real e ao contrário também acontece você usa o meio real para transcrever para a literatura mas essa via de mão dupla no caso mas vai para você ver como é tenso se você é um escritor você tem que sumir a responsabilidade de que se você se expressar para você descrever no cenário você está interferindo na realidade e você está destruindo o mundo e agredindo as pessoas quer você queira quer não porque as pessoas vão te ler se elas lerem você elas vão absorver aquilo que você leu elas vão mitizar e vão reproduzir e usar a palavra que nem você removeu os dedos é automático é uma coisa natural você se expressa você não pensa muito sobre isso você reproduz é uma coisa mecânica é uma coisa cognitiva e mecânica então muitas das vezes qualquer movimento físico mesmo qualquer movimento intelectual cognitivo ele não é reflexionado ele não tem um peso de valor moral ao ser propagado porque o peso de valor moral na realidade na realidade não existe ele é uma coisa bem antropocêntrica para a gente descrever o mundo e o mundo se descreve como a gente quer que ele se descreva ele aceita eu já debati essas coisas em outros vídeos mas a complexidade disso tudo isso é difícil é você conseguir se ponderar e você conseguir pacificar e harmonizar as relações e através da interlocução através do diálogo com o outro estar sempre tirando a expressão negativa das palavras estar sempre tentando trazer um equilíbrio na transmissão de informação e quando a palavra tiver uma carga negativa que os dois o interlocutor e o propagador estejam esclarecidos do como essa palavra é neutra e entender que se ela não tiver uma intenção ali política bem aí também é difícil porque você vai ter que vincular e rastrear a intenção política do propagador da palavra mas se você achar de coração que a pessoa não tem uma intenção política e moral de agressão para com você para diminui-lo para enfim minimizá-lo enfim descrevê-lo de maneira agressiva e pejorativa se consegue uma relação um pouco mais não reativa também porque aquele que é agredido também tem tendência a se defender e para você se defender você vai agredir o outro tipo chamar uma pessoa de fascista é um modo de agredir chamar uma pessoa de hétero às vezes é um modo de agredir chamar uma pessoa de machista ou simplesmente pelo fato de ela ser homem ou qualquer caracterização do mesmo modo que você tem uma caracterização de via de propagação para o interlocutor no sentido de você falar ah eu não gosto de homossexuais eu não gosto de de homens negros ou eu não gosto de sei lá de crianças ou eu não gosto de pessoas burras ou eu não gosto de pessoas analfabetas ou eu não gosto de pessoas pobres any coisas se você fizer a outra via que é a outra mão que é trazer de volta e uma pessoa que está sendo agredida agredir o agressor no sentido de que ela chega e fala você está me agredindo eu estou no direito de me defender e a minha defesa é agredi-lo de volta isso é complicado porque você vai usar as palavras que o outro tem que designam as características dele tipo ele ser branco tipo ele ser hétero tipo ele ser rico entendeu como um modo de agredir tá que isso num contexto social-político não afeta ele de fato porque ele tem uma espécie de proteção de bolha mesmo que é normal que é instituída tipo uma cidade patriarcal é machista então todos os homens tem uma espécie de proteção na hora da cultura uma sociedade racista tem uma proteção nas pessoas que são brancas então elas têm um conforto maior na sua vivência na realidade e agredir de volta não é bem uma agressão por que não é bem uma agressão? porque não tem o peso sócio-histórico então se torna não tem impacto é uma agressão sem impacto você não consegue diminuir de fato a pessoa que está na posição de poder porque você não acessa a posição de poder isso é um dos problemas de você falar ah eu estou enfim me defendendo e agredindo eu estou me sentindo agredido porque eu sou branco ou estou me sentindo agredido porque eu sou hétero não, você não está sendo agredido você pode ser agredido pode ter a intenção de te agredir pode ter a intenção de te diminuir de falar você é um sei lá esqueropata ou como assim podem ter intenção de te agredir mas aquilo não te afeta diretamente porque não tem todo um peso histórico social e um peso conceitual cognitivo sobre a palavra que está sendo usada para você então a palavra não está com estigma adequado agora nenhuma sociedade por exemplo inversa onde por exemplo a cidade seja matriarcal e exista de fato um preconceito histórico social instituído contra o homem ele seja fragilidado dentro do berço social aí o estigma realiza porque o estigma consegue identificar a materialidade das coisas então essa é a delicadeza das palavras em reverso embora elas possam ser usadas como uma agressão e elas são usadas porque é um modo de defesa as pessoas que são agredidas elas vão agredir de volta só que elas vão agredir sem a mesma potência não vai ter a mesma potência você até pode se sentir dependendo do ambiente eu já fui assim eu já experimentei isso por exemplo se você é uma pessoa mais neutra você está no ambiente de esquerda onde todo mundo é homogêneo e você destona um pouco porque você pensa um pouco diferente você se sente agredido e você é agredido porque você não faz par da igualdade porque não é homogêneo se você estiver em um ambiente onde só tem mulheres por exemplo e você for homem e você se comportar de maneira sei lá diferenciada porque você não é uma mulher se você tiver uma família onde só tem irmãs e mães e primas e você é o único homem na casa você sim pode ser agredido por causa de um ambiente ser homogêneo se você tiver uma sociedade onde você tiver uma deficiência física e as pessoas não tiveram essa deficiência física você também vai ser agredido se você tiver uma cor de pele também vai ser agredido se você tiver um status financeiro um status intelectual você vai ser agredido porque você está fora da normalidade está fora do aceitável sabe que é uma normatividade imposta estranha e meio que senso comum para todos então você vai ser agredido e a gente é agredido mesmo sendo branco mesmo sendo homem a gente acaba sendo agredido aqui e ali não tem o mesmo peso histórico e social não tem os mesmos impactos econômicos e enfim N coisas é muito mais complicado para falando sério mesmo é muito mais complicado para quem é negro para quem é pobre ou para quem é homossexual e para quem é mulher é muito mais complicado mas muito muito mais complicado falando de maneira sincera eu sei que o modo que eu me expressei aqui transparece lógico um monte de babaquice porque eu sou um ser humano defeituoso e me expressar já mostra o quanto eu tenho esses defeitos arregados como uma estrutura sistêmica dentro de mim e o quanto eu estou peneirando eles aqui para por mais que eles estejam dentro de mim eu não estar reproduzindo ele mas eu estou falando de maneira aberta mesmo foda-se eu vou ser agredido pelos fatos de eu me expressar mas eu quero falar pelo sentido de que é importante entender o estigma das palavras entender de maneira fundamentada o quanto eu tenho pesos diferentes para situações históricas sociais diferentes e o quanto as palavras têm um estigma mesmo não tem como fugir disso e elas ganham esse estigma e dá para você tirar dá para você ter uma relação onde você tem acho que já acontece você se relacionar com a pessoa anos e anos e palavras que para outras pessoas como eu falei são ofensivas ao serem pronunciadas dentro de uma relação particular se eles ouvirem a sua relação particular interna de vários anos parece que você está agredindo um ao outro mas eles não estão agredindo um ao outro porque simplesmente não tem o mesmo peso já se esvaiu já se tirou essa carga histórica social e a relação é completamente outra com as palavras então mudou completamente o entendimento de um para o outro interlocutor e com um propagador ou o contrário que é uma verão dupla como eu falei mas era mais ou menos isso que eu queria debater eu sei que é muito 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 problemático muita coisa que eu falei e eu sei que existir é um modo de se oprimir simplesmente porque como eu falei se você escreve um livro se você escreve uma se você cria uma realidade se você propaga um conceito você afeta o outro querendo ou não você qualifica essa qualificação pode ou não ter um outro direcionamento entendeu ter um outro direcionamento histórico um outro direcionamento de inferiorização mas hoje eu vivo falando isso o tempo inteiro preconceito epistêmico preconceito moral todos os tipos de agressões e hostilidades é um modo de interação é um modo natural talvez de interação que a gente constitui como relação social que é absurdo é bem absurdo eu tanto entender isso e tento minimizar minimizar no sentido de pacificar mas de tirar tirar essas negatividades nas relações é quase impossível porque eu já estive em ambientes onde o próprio fato de tentar tirar a negatividade e equilibrar as coisas é um modo de agressão então não tem como se você tentar tirar enfim é como se você estivesse anulando a realidade anulando o peso histórico social não é essa a ideia não é anular o peso histórico social é mudar as relações é mudar o modo como nos relacionamos e através disso enfim tirar os protecionismos né os afetos e as emoções para conseguir ter um equilíbrio na conversa mas é muito complicado porque é um meio que um um posto sem fundo é um é um túnel sem fim onde você não encontra a luz e é um debate sem fim e e não tem uma neutralidade real assim que você consiga porque tem todo um contexto mesmo não tem como fugir não tem como esvaziar o contexto você tem que levar o contexto em consideração e superar o contexto esse é o ponto e é difícil pra caralho superar o contexto porque o contexto ele tá marcando e chicoteando você o tempo inteiro literalmente ele tá agredindo você o tempo inteiro então é muito muito difícil e é isso é uma missão provavelmente impossível e onde o próprio ato de se expressar sobre essa missão já é problemático e isso que eu tô fazendo já é bem estranho talvez eu não tivesse nem que ter raciocinado é o tipo de coisa que é aquelas caixas de pandora que você abre quando você começa a pensar quando você começa a refletir sobre as coisas que se você abrir essa caixa de pandora é quase suicídio é quase suicídio porque para além de você não conseguir uma resposta você vai mexer no vespeiro e quando você mexe no vespeiro você vai ser picado entendeu mesmo que você não tenha intenção mesmo que você tenha que apenas levantar um tema pro debate você vai ser agredido e tá tudo bem ser agredido o ponto é o quanto que daí tem o grau né se você for levemente agredido é tudo bem se você for pesadamente agredido você é aniquilado e quando você é aniquilado seu emocional vai pro saco seu controle sobre seu cotidiano vai pro saco você vira uma pessoa depressiva uma pessoa melancólica uma pessoa ansiosa e aí você se torna aquela diferença que não deveria ser a normalidade e a normalidade às vezes é usar máscaras e você fingir que tá tudo bem então se você não fingir que tá tudo bem e você tirar o véu das coisas e mostrar por trás dos palcos abrir a cortina é pedir pra apanhar e aí você é excluído porque porque você deveria fingir que tá tudo bem e fingir que as coisas funcionam e ficar nos nome-toques na camuflagem das relações e eu evito fazer isso é um dos problemas que eu enfrento porque quando eu tiro essas películas de proteção que são o senso de interação comum o senso controlado de interação comum e eu entro nesses novos horizontes onde eu estou vendo as coisas de maneira mais crua entendeu quando você vê as coisas de maneira mais crua você se torna um inimigo porque as pessoas as pessoas gostam de mentira as pessoas gostam de conforto em geral então quando você tira o véu das coisas as coisas incomodam e aquele que tira o véu vira o inimigo mas enfim eu não estou me colocando na posição de inimigo eu estou dizendo que posso ser colocado na posição de inimigo por refletir sobre esses assuntos que nada mais é do que além do poder da palavra o poder da aplicação da linguagem e da aplicação do senso social sobre os indivíduos do senso de parcela de responsabilidade sobre a culpa que os indivíduos tem por eles serem eles mesmos e do quanto nós nos destruímos mutuamente nessa guerra de todos contra todos levando em consideração lógico todo o fluxo histórico social que aloca sim zonas de fragilidade zonas de agressão pungentes como eu já falei em todo o decorrer do debate anterior mas é mais isso mesmo é mais pra trazer à tona de maneira sincera tentando ser sincero logicamente que eu sou defeituoso eu sou parte do sistema como eu falei então ao me expressar eu já denoto toda a minha carga babaca de ser um ser constituído por N formações sistêmicas é como se você olhasse enfim observar-se um grão de areia defeituoso todo mundo é um grão de areia defeituoso ninguém é perfeito e quando você faz comparações e é que é injusto também você chegar e falar você deveria ser alguma coisa porque você não foi polido aí você vai lá e polia a pessoa mas o polimento não é o polimento perfeito porque o perfeito é uma espécie de sonho de delírio de arbitrariedade que se almeja um ideal utópico então polia a pessoa só vai deixá-la de uma outra forma não vai melhorar a forma dela só vai deixá-la de maneira diferenciada e ela já era diferenciada se torna diferenciada e vai continuar sendo diferenciada e não adianta muito assim tipo não existe o ser humano ideal não adianta por mais que você seja a melhor pessoa do mundo você não vai ser nada utópico não vai ser nada deus não vai ser alguma coisa divina sabe mas é isso vou acabar por aqui acho que divaguei novamente muito muito são ideias jogadas ao ventilador ideias jogadas ao vento para debater o poder da palavra e o poder do julgamento a partir de você se pronunciar e de você se expressar se expressar é ser julgado e também é julgar porque eu estou julgando a palavra ou querendo julgar a neutralidade de identidade original de uma palavra ou de uma expressão enfim geral sobre o meio sobre a descrição sobre as coisas é isso eu vou calar a boca obrigado por me ouvirem quem ouviu quem não ouviu enfim tudo bem faz parte e até uma próxima